O jornal O Globo teve acesso ao inquérito da investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre o desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Sousa, na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. E revela que ele foi submetido a choques elétricos e asfixiado com saco plástico. Ainda segundo o jornal, como Amarildo era epilético, ele não resistiu à sessão de tortura que aconteceu num dos containers da unidade de polícia pacificadora da comunidade. O inquérito da divisão de homicídios mostra ainda que o major Edson Santos, responsável pela UPP, e os outros policiais pretendiam arrancar de Amarildo informações sobre a localização de armas e traficantes da parte baixa da favela, onde ele vivia com a família. Outros três moradores da comunidade denunciaram que foram torturados. Dez policiais militares foram indiciados, suspeitos de tortura e assassinato. O inquérito tem quase duas mil páginas e foi entregue ao Ministério Público ontem à noite. Dez policiais militares foram indiciados por tortura seguida de morte e ocultação de cadáver. Entre eles está o major Edson Santos, comandante da UPP da Rocinha na época do desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Sousa. Os policiais negam as acusações e dizem que liberaram Amarildo no dia 14 de julho, logo depois de uma averiguação. Durante as investigações, 50 pessoas foram ouvidas e foi feita uma reconstituição baseada nos GPS das viaturas e também em imagens das câmeras de segurança da comunidade. E devido a suspeitas de tentativas de coação de testemunhas, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva de todos os policiais militares suspeitos. O promotor que está à frente do caso vai analisar o pedido e deve oferecer a denúncia à Justiça nos próximos dias. Eu vou, nos próximos dias, analisar o relatório que tem 180 páginas e, juntamente com isso, o pedido de prisão. Se vou concordar ou não, dependendo do que constar o relatório, eu ofereço denúncia nos próximos dias. Na última sexta-feira foi encontrada uma ossada em Resende, no sul fluminense, e existia a suspeita de que pudesse ser do ajudante de pedreiro. Mas os exames foram inconclusivos e serão feitos novos testes no Rio. O resultado deve sair em até 15 dias. A Polícia Militar do Rio afirmou que respeita o inquérito realizado pela Delegacia de Homicídios e vai aguardar a decisão da Justiça. Na semana passada, o major Edson Santos negou a participação no desaparecimento de Amarildo. Hoje, não conseguimos falar com ele.